Bem-vindo à Pinga Oculto, a loja de produtos de espionagem especializada em auriculares e câmaras de espionagem antes de começarmos com a análise do produto. Lembre-se de CNAM. A descrição permite-lhe consultar o vídeo noutras línguas, bem como os canais pontos de venda oficiais com envio para todo o mundo, meios de contacto e redes sociais. O Auricular Nano é o modelo de auricular oculto mais pequeno do mercado, com um tamanho de apenas 3 milímetros e funcionando com tecnologia de indução eletromagnética. O Claro. O elemento indutor transmite uma onda indutiva que faz com que a onda indutiva faça vibrar os indutores, gerando, quando inserido no ouvido. O som fica completamente oculto e não pode ser visto por outras pessoas. Além disso, a segurança da sua utilização é garantida, uma vez que não tem qualquer circuito elétrico no interior e inclui uma barra de extração e um ímã de extração para extração em... Num ambiente sem ruído. Apenas poderá ouvir a chamada telefónica ou o áudio que está a reproduzir-e. Não é necessário carregar o auricular, sabemos que esta tecnologia parece ser de outro planeta, também se se precisar de o... Utilizar num ambiente ruidoso em que o volume do auricular Nano não seja. Pode ser utilizado com um auricular do tipo VIP Pro, mas estes auriculares necessitam de uma bateria, para amplificar as ondas do colar de indução e ter um tamanho muito pequeno para as esconder. No ouvido, o auricular VIP Pro Super Mini Med 1. 10 cm de comprimento e 0. 64 cm de largura inclui um fio transparente para remoção com um dedo ou uma pinça para trabalhar. Uma bateria de tipo 337 que oferece até 4 horas de autonomia consoante o volume do... Ao escultador, o VIP Pro Ultra Mini tem medidas semelhantes de 1. 08 cm de comprimento por 0. 68 cm de largura. A extração é efetuada com uma barra de extração magnetizada para a pilha, de modo que esta esteja sempre. Para funcionar, o auricular deve ser introduzido no auricular antes de o introduzir no ouvido. Bateria tipo 379 com até 4 horas de autonomia. Dependendo do volume do modelo do auricular, o Nano V2 inclui um colar de indução ligado a um leitor de MP3 com botões de PET. Pode alternar entre a gravação seguinte ou anterior e rebobinar ou avançar. Reproduzir de forma discreta as gravações feitas com o seu telemóvel podem ser transferidas para o... Cartão microSD do leitor MP3 através do computador com a porta USB ou diretamente do seu telemóvel. A sua autonomia é de aproximadamente 3 horas, consoante o volume. E o leitor de MP3 é carregado através do connetor USB durante o tempo necessário. O tempo de carregamento é de aproximadamente 1 hora ou o kit do inalador Nano V2 inclui um imanestrator de barra E2. Auriculares com imans Nano numa bolsa de plástico é... Importante diferenciar o imanestrator dos auriculares. Podemos separar cada parte com o... O leitor de MP3 com o microSD integrado ligado ao colar de indução também está incluído no estojo. E premir os botões o adaptador microSD para USB. O adaptador USB para tipo CI. Se tiver adquirido o... O kit com o auricular VIP para o Super Mini será incluído juntamente com duas pilhas. Se tiver selecionado o auricular VIP para o Ultra Mini está equipado com uma barra de extração para remover o auricular. Antes de começar a utilizar o produto, recomendamos que verifique se está a utilizar um produto original de ping ou culto, verificando se o logótipo é o mesmo que o dos produtos e comprando a um vendas oficiais. Pode consultar-nos se tiver dúvidas e não se esqueça de consultar as instruções em linha. Para mais informações, ligue primeiro o leitor de MP3, colocando o interruptor na posição ON. Acenderá uma luz verde intermitente para indicar que está a reproduzir as canções de teste. Se a luz não aparecer, coloque o interruptor na posição OFF e carregue o leitor de MP3. Com um carregador de até 5V e 1A ou ligando-o à porta USB de um computador. Após alguns minutos, a luz vermelha de carregamento aparecerá e apagar-se-á quando estiver totalmente carregada. Para verificar se funciona, coloque o colar de indução sobre uma mesa e coloque o ímã sobre ele. Extrator juntamente com os dois auriculares NAN na posição horizontal e fixados ao colar do indutor. Quando a coleira está enrolada, nota-se que vibram ligeiramente ou somam um volume baixo quando estão presas à coleira. Indutor e se o aproximarmos do ouvido enquanto mantemos a posição, ouvimos a música. Por isso é, funcionando corretamente se tiver adquirido o kit com o VIP Pro Super Mini ou Ultra Mini integrado. Pode desapertar a tampa e insira a pilha com o lado positivo virado para cima e enrosque a tampa aí. O colar de indução para verificar se está a funcionar. Lembre-se de inserir sempre o bateria no auricular VIP Pro Ultra Mini antes de o inserir no ouvido para o retirar. Se encostar o auricular VIP Pro ao ouvido com a pilha colocada, houve um som de BEEP. Ruído semelhante a um rádio não sintonizado está ligado e a funcionar se o som for muito. Alto e semelhante ao bater de asas de uma abalha. Temos de estender ligeiramente a mola no seu interior. E volta a colocar a bateria, enroscando corretamente a tampa. Quando tudo estiver pronto para inserir o auricular nano, é aconselhável limpar-o. Antes de inserir o auricular, com cotonetes ou spray de limpeza para os ouvidos. Primeiro, retire um auricular com a unha e rode a cabeça 90 graus para que o auricular fique. A orelha esquerda, onde vamos inserir o auricular, está virada para cima depois. Coloque o auricular no seu ouvido e, mantendo a posição, deixe-o cair no seu ouvido. Abanar a cabeça e fazer movimentos circulares até sentir a sensação de uma gota de água. Caindo no ouvido e o ouvido tapado pode ter de ser repetido várias vezes até que o ouvido esteja. Introdução correta se virarmos a cabeça para o lado oposto, colocando a mão e o auricular. Sair facilmente. Não será corretamente inserido com o auricular no ouvido esquerdo. É normalmente suficiente e inserir o outro no ouvido direito pode fazer com que o auricular seja. Recomenda-se o ouvido esquerdo, uma vez que é comum ouvir-se melhor no ouvido esquerdo do que no ouvido direito. Embora-se recomenda o ouvido direito, uma vez que é comum ouvir-se melhor no ouvido esquerdo do que no orelha direita. Mas não é aconselhável tentar empurrar o auscultador com um cotonete ou similar, uma vez que a inserção correta não será conseguida quando o auricular estiver no lugar. O kit pode então ser colocado no corpo, lembrando que o colarinho deve ser. O indutor deve estar sempre no pescoço para transmitir o som para o auricular. Podemos utilizar fita ou fita adesiva para o ajustar à forma dos nossos ombros, de modo que estes não se desloquem durante a sua utilização para transferir gravações ou ficheiros áudio. Pode ligar o leitor de MP3, desde que este esteja ligado, para um computador ou para o seu telemóvel. Lembre-se de que os ficheiros devem estar num formato que seja MP3. Pode utilizar um conversor online para converter o tipo de ficheiro que tem para MP3 e pode também aumentar o seu volume ou reduzir o seu tamanho, utilizando as páginas que deixamos na descrição para ordenar as gravações. Recomenda-se nomear os ficheiros com números ou com o alfabeto em MP3 os botões de gravação seguinte ou anterior são. Anulados quando executam as suas funções. Botões de pé. Premindo uma vez o botão de pressão para alternar entre a seguinte ou anterior. E primir e manter premido pode avançar ou retroceder rapidamente a gravação no leitor de MP3. Temos também um botão para fazer pausa ou reproduzir a gravação. O botão de volume mais que permite prima e mantenha premido para alternar entre os modos de reprodução ordenada. Aleatória ou em loopy. Se premido uma vez, o botão de volume pode ser premido e mantido premido para aumentar o volume. Retrocede para o início da gravação atual e, se premido uma vez, baixa o volume. Existem 30 níveis. E é aconselhável não aumentar demasiado o volume ou a duração da bateria do leitor MP3 será reduzida. Para retirar o inalador nano, coloque o ímã do dispositivo de extração na base da barra de extração. Rodar a cabeça 90 graus e introduzirás-te no ouvido outro método de extração muito eficaz é colocar o ímã do Extrator no início do canal auditivo e abanar a cabeça enquanto mantém o ímã no lugar. A posição em que o auricular VIP Pro Super Mini pode ser retirado. Puxando o fio transparente. Com o dedo ou uma pinça e o VIP Pro Ultra Mini com a barra de extração que se fixa à bateria. Dentro do auricular, lembre-se de limpar o auricular com água ou álcool isopropílico. Após a utilização, desligue o leitor de MP3 e retire a pilha do auricular VIP Pro para evitar que o leitor de MP3... Se os orifícios dos auscultadores estiverem entupidos e o som for mais baixo, limpe cuidadosamente os orifícios dos auscultadores. VIP Pro utilizando uma agulha ou um alfinete se tiver alguma dúvida ou precisar de ajuda. Pode escrever-nos através de qualquer um dos meios de contacto que pode ver na descrição ou no nosso sítio web até que os próximos espiões se lembrem de os utilizar de forma ética e em conformidade com a legislação em vigor.